Veja agora no Eco-Senado. Desmatamento no Brasil aumenta em todos os biomas. A gente tem evidências de ilegalidade em praticamente 99% de tudo que foi desmatado no Brasil no ano passado. E a demissão do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, repercute no Senado. A saída dele simbolicamente é muito boa, é importante. E mais, aprovação da MP da privatização da Eletrobras pelo Congresso preocupa especialistas. Nós temos um setor que é coordenado, que compartilha riscos, que traz uma energia descarbonizada e com tecnologia nacional. No quadro Ideias Verdes, um novo sistema de dessalinização da água. Pesquisadores do MIT nos Estados Unidos desenvolveram um novo sistema de dessalinização que garante 4 litros de água potável por hora para cada metro quadrado de painéis de energia solar. E uma visita virtual ao recinto dos pinguins de Magalhães, no Aquário de São Paulo. No mês de junho foi lançado o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil. Um trabalho realizado pelo projeto MapBiomas, coordenado pelo engenheiro florestal Tasso Azevedo. E é com ele que eu converso agora, por videochamada, direto de São Paulo. Tasso, explica pra gente o que o Relatório Anual nos permitiu ver, no que diz respeito a esse ano, sobre o desmatamento no Brasil. Em todo o Brasil, o desmatamento aumentou 14% em 2020, em relação a 2019, chegando a 13.853 quilômetros quadrados. Então, cresceu em todos os biomas, não só na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, no Pantanal, no Pampa, na Mata Atlântica. Em todos os casos, a gente teve aumento do desmatamento no ano passado. A gente tem evidências de ilegalidade, praticamente 99% de tudo que foi desmatado no Brasil no ano passado. E esse padrão de desmatamento que vocês conseguiram observar nesse último ano, ele difere do que vinha sendo observado nos anos anteriores? Como é que pode ser feita essa comparação? Mudou um pouco a distribuição, mas ainda assim a gente tem o Pará liderando, é o estado que mais tem desmatamento no Brasil. Disparado, muito além dos demais estados. Quase o dobro do que, por exemplo, desmatou o Mato Grosso, que é o segundo estado com maior área desmatada. Os outros estados que têm destaque são os estados do Maranhão, o Amazonas e Rondônia. E também é o padrão que nós tivemos no ano passado, com a diferença de que logo depois desses estados vem a Bahia e o ano passado tinha o Acre. Então nós temos hoje uma situação em que o desmatamento está concentrado em alguns estados. Se você pegar seis estados no Brasil, eles respondem por 76% do desmatamento. Bahia sendo o único estado fora da Amazônia, né? Que é por conta, especialmente no caso da Bahia, por conta daquela região que a gente chama de Mato Biba, né? Que é a confluência entre o Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí. E essa região tem uma região de Cerrado, em que cresce muito o desmatamento associado à conversão das áreas para a agropecuária. 50 municípios é metade do desmatamento. 49% do desmatamento tem 50 municípios. 14 deles no estado do Pará, né? E também tem uma outra característica importante, que quando a gente cruza com os dados do chamado Cadastro Ambiental Rural, a gente identificou que 70% de toda essa área desmatada, ela está cruzando com áreas que estão cadastradas como áreas de domínio privado. Isso quer dizer que a gente tem a maior parte das áreas desmatadas, é facilmente identificável quem é o responsável, porque quem é o responsável é quem fez o cadastro, certo? Então, a maior parte é ilegal e 70% eu consigo identificar quem foi o responsável. E aí a gente faz a pergunta, né? Bom, mas se eu posso identificar quem é o responsável, será que eu realmente penalizei, embarguei, autoei as áreas que estão ilegalmente desmatadas? Dos 74 mil eventos de desmatamento que a gente detectou o ano passado, apenas 2%, se pensar em número de eventos e 5% se pensar em área, teve embargo ou autuação, ou seja, teve a respectiva penalização pelos órgãos ambientais federais, que no caso é praticamente o IBAM. O relatório que é produzido é como se fosse aquele laudo de multa que chega em casa quando cruza o farol vermelho, mas ele não vem porque alguém foi lá e anotou, é porque o radar pegou, né? O radar pegou, tirou a foto da placa do carro, então não tem erro. A mesma coisa hoje a gente pode fazer com a questão ambiental, especialmente do desmatamento. Então, todo esse trabalho pode ser feito remotamente. Hoje em dia, com a tecnologia disponível, com os relatórios, por exemplo, que a gente já produz, para cada alerta de desmatamento do Brasil, o INPE detectou o alerta, a gente pega aquele alerta, faz uma verificação dele para validar se foi mesmo um desmatamento, vê quando começou e quando terminou o desmatamento com uma imagem de satélite em alta resolução mostrando antes e depois, e aí produz um relatório. Um dos projetos que tramita hoje no Congresso e que eu acho que está intimamente relacionado com essa questão do desmatamento é o que flexibiliza as regras de regularização fundiária para ocupantes de terras da União. Como é que você vê uma iniciativa como essa, do ponto de vista do MAP-OMAS? Você entrou em uma área pública, desmatou de forma ilegal, não foi punido por ter desmatado de forma ilegal e ainda vai receber quase que de presente a área. Isso é um convite a que as pessoas invadam as unidades de conservação, invadam as terras indígenas, entrem nas terras públicas para fazer o desmatamento. Essa que é a questão que está em jogo. É absolutamente possível você fazer toda a regularização fundiária do que é merecido, que é aquilo que tem ocupação de longo prazo, ocupação mansa e pacífica, sem conflitos, e que respeita as condições ambientais. Esse, com a legislação atual, tranquilamente ele pode ser regularizado. Regularizado é só uma questão do Estado querer fazer cumprir. O Brasil já chegou a fazer a regulamentação de 5 mil, 4 mil, 5 mil áreas em um ano. Em 2019, por exemplo, que a gente tem os números, esse número não chegou a 50. Se por um lado a gente tem um projeto que busca flexibilizar a regularização fundiária para ocupantes de terras da União, por outro, a gente tem que registrar que, no que diz respeito à regularização de terras indígenas, nós estamos praticamente parados hoje aqui no Brasil. Não é isso, Tasso? A demarcação de terras indígenas e o reconhecimento dos territórios indígenas é uma obrigação do Estado. É uma obrigação do presidente da República e do executivo eleito. Não é como a unidade de conservação, que é um ato discricionário. Você pode decidir ou não fazer. No caso da demarcação de terras indígenas, é um direito desses pobres previsto na Constituição. Então, quando o presidente anunciou, já antes inclusive de tomar posse, que durante o governo dele não haveria mais nenhum centímetro de demarcação de terra indígena, ele está assabotando a Constituição diretamente. E se você pegar toda a área que foi desmatada, que foi perdida de cobertura florestal, desde 1985 até 2019, que é o último ano que a gente tem o dado pronto, que se aproxima de 80 milhões de hectares, quase duas Alemanhas, apenas 1%, até menos que 1%, aconteceu em terras indígenas. E 1 e poucos por cento também aconteceu, talvez menos de 2% em unidades de conservação. O que mostra que essas duas modalidades, seja as terras indígenas e unidades de conservação, elas têm um índice de proteção muito maior do que as áreas que ficaram para fora. Então, se a gente quer proteger esse recurso natural tão importante quanto são as nossas florestas, fundamentais para manter a chuva, estamos aqui com a discussão à beira de ter uma crise hídrica, um racionamento de energia por falta d'água, isso também tem relação com a perda de floresta nos nossos ecossistemas. A gente precisa ter um comportamento de seguir a Constituição e de ordenar e demarcar as áreas que precisam ser conservadas e fazer a regularização fundiária um instrumento de incentivo ao bom uso da terra e não um instrumento de incentivo à ilegalidade na expectativa da próxima amnistia, que é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Só que a gente sabe como combater o desmatamento. O Brasil já mostrou que sabe fazer isso. Entre 2004 e 2012, por exemplo, o desmatamento caiu mais de 80% no Brasil. Em 2012 já chegou a ser 4 mil quilômetros quadrados o desmatamento na Amazônia. Hoje está beirando a casa dos 10, 11 mil quilômetros quadrados, muito maior. Então, a gente precisa aplicar as lições de casa que a gente já aprendeu. E nesse momento, o fundamental é, nós temos tecnologia, temos os relatórios mostrando onde está o desmatamento e a ilegalidade e é preciso uma ação fulminante no poder público em penalizar e embargar as áreas que foram desmatadas legalmente e do setor privado de eliminar das suas cadeias de produção toda e qualquer área que tenha tido desmatamento recente. É simples assim. Os dois setores podem fazer isso e podem fazer isso remotamente. Isso é muito importante para dar os sinais corretos. Licenciamento ambiental envolve uma série de procedimentos técnicos necessários para que o poder público autorize a construção, a ampliação e a operação de empreendimentos que causam degradação ambiental. É uma das principais ferramentas da Política Nacional do Meio Ambiente, em vigor desde 1981. Mas este ano, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que simplifica o licenciamento. O PL 3729 estava em análise há 17 anos pelos deputados. Agora vai ser analisado também pelos senadores. A demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, repercutiu no Senado. Ricardo Salles disse que saiu por pressão da família, mesmo tendo apoio do presidente da República. Ricardo Salles deixa o Ministério do Meio Ambiente, mas ele deixa um rastro de violação na pauta ambiental. Mais importante do que avaliar a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é desejar boa sorte e uma ação realmente voltada ao desenvolvimento sustentável que se possa preservar e manter as nossas raízes ambientais para este que está entrando. Eu penso que essa é uma resposta que nós devemos dar não só ao povo brasileiro, mas à comunidade internacional como um todo. A saída dele simbolicamente é muito boa, é importante. Vamos aguardar pelo menos o novo ministro se assenhorar da pasta e depois convidá-lo a ser mear para ele dizer qual é a sua posição frente a tantas questões contra tanto prejuízo deixado pelo ex-ministro. Pesquisadores do MIT nos Estados Unidos e China desenvolveram um novo sistema de dessalinização que garante 4 litros de água potável por hora para cada metro quadrado de painéis de energia solar. É um conjunto de placas de evaporação e condensação. O vapor do primeiro estágio condensa no painel seguinte. Essa água é coletada enquanto o calor é passado para a próxima camada, com pouquíssima perda de energia. No teste em laboratório, a invenção alcançou uma eficiência de 385%. O escritório de arquitetura Mário Coutinela, na Itália, criou um modelo de casa circular impressa em 3D que só utiliza materiais biodegradáveis e 100% recicláveis. A casa pode ser adaptada para a maioria dos lugares, pois emprega matéria-prima do próprio local, reduzindo as emissões de carbono com transporte e garantindo zero desperdício. Usando várias impressoras ao mesmo tempo, a primeira casa ficou pronta em poucos dias, perto de Bolonha, e está agora na fase de acabamentos. Um debate promovido pela Comissão de Meio Ambiente revelou que a medida provisória que cria condições para a privatização da Eletrobras, agora já aprovada pelo Congresso, preocupa especialistas. Para a diretora do Instituto Ilumina, ONG voltada para o setor elétrico, o Brasil precisa repensar essa opção pelo mercado livre, que deixa o país sujeito a riscos, exposto a incertezas. Nós temos um setor que é coordenado, que mitiga riscos, que compartilha riscos, que traz uma energia descarbonizada e com tecnologia nacional. A estatal, hoje, teria baixa capacidade de investimentos? Ela tem a menor relação dívida líquida e bítida do setor, do setor inteiro, das grandes, é 1,4. Então, ela tem perfeita capacidade de investir, inclusive através de parcerias público-privadas, se for o caso. Ela vende, praticamente, energia elétrica a preço de custo, que corresponde em torno de R$ 65,00, 1 megawatts. O mercado, as empresas privadas, vendem esse mesmo megawatts, mesmo 1.000 kilowatts de energia por R$ 200 a R$ 250,00. Então, esses R$ 180,00 a mais vão ser passados automaticamente para a conta de luz do povo brasileiro. Por que agora vamos condenar a Eletrobras? Ela já vem perdendo sua participação. E qual é o problema? O importante é ela deter esse controle, em especial, da questão das águas. A polêmica envolvendo a MP da privatização da Eletrobras continuou no plenário. Mas, após nove horas de debates, o texto foi aprovado pelos senadores. O resultado foi apertado. 42 votos favoráveis, 37 contrários. Diante do impasse causado pelas alterações feitas na Câmara, o relator tentou buscar um acordo, abrindo mão de parte do texto. A iniciativa não foi suficiente. Originalmente, gostaria que essa medida provisória fosse totalmente rejeitada e que a gente pedisse ao governo para bater o escanteio de novo. Começar direito com um projeto de lei que a gente discuta nas comissões, que tragam o debate. Todas as entidades reunidas. Agora, conseguimos, com essa pressa, fazer uma medida provisória esquizofrênica. Com o novo modelo de capitalização da Eletrobras, com os ajustes feitos, nós vamos ter uma empresa que terá de volta o seu protagonismo, com condições de investir, com condições de gerar energia mais barata. Um estudo feito pelas maiores associações do setor elétrico aponta que as alterações da Câmara podem custar até 41 bilhões de reais ao bolso dos consumidores. Isso vai acarretar um aumento da tarifa de energia elétrica de 10% para o consumidor final. O líder do governo defendeu o texto da Câmara. Fernando Bezerra acredita que o incentivo para as termoelétricas, por exemplo, vai impulsionar o desenvolvimento industrial do Norte e Nordeste. Mesmo com essas termoelétricas que vão impulsionar o desenvolvimento do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste, para que o gás chegue como energia barata para impulsionar o desenvolvimento da indústria, do comércio e do consumo residencial. O senador Marcos Rogério, que foi relator da medida no Senado, mudou o próprio parecer para alcançar um acordo. Ele mudou, por exemplo, a obrigação de contratar termoelétricas como uma condição da privatização. Se aprovou a medida provisória para a permissão da capitalização da Eletrobras, mantendo-se, obviamente, o patrimônio brasileiro da União como a maior acionista da Eletrobras, permanecendo com a Golden Share, que é a possibilidade de veto das decisões estratégicas, e com uma boa perspectiva da capitalização de uma empresa que precisa se tornar competitiva. Essa foi a lógica do Senado Federal ao apreciar essa matéria. O Mestrado Profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável da Escola Superior de Conservação Ambiental, ESCAS, está com inscrições abertas até o dia 7 de agosto. Duas turmas serão formadas, uma em Nazaré Paulista, no estado de São Paulo, e a outra em Porto Seguro, na Bahia. As aulas serão presenciais e também online. Mais informações no endereço eletrônico conteúdo.escas.org.br barra mestrado traço Nazaré traço paulista. Eu convido você agora para uma visita virtual ao Aquário de São Paulo. E hoje nós vamos conhecer o recinto dos pinguins de Magalhães. Eu vou conversar com Bruna Schwarz. Ela é supervisora de biologia do aquário. Bruna, você está aí já no recinto dos pinguins, né? Nós estamos vendo alguns exemplares aí atrás. Explica para a gente, Bruna, quem é esse animal, o pinguim de Magalhães? Os pinguins são aves, né? Muita gente acha que não, mas eles são aves, eles têm pena e é importante falar isso. Eles são possívoros, eles se alimentam exclusivamente de peixe. Eles fazem uma migração anual. Todo ano eles fazem, tipo, essa migração. Eles vão para a Patagônia. Eles têm o período de reprodução, que é no final do ano. No final do ano, lá para setembro. Eles começam a fazer a construção dos ninhos. Eles constroem esses ninhos. Eles têm a postura, normalmente, de dois ovos. Cada casal tem a postura de dois ovos. O macho e a fêmea, eles revezam entre si, no cuidado desses ovos. Tanto no cuidado dos ovos, quanto no cuidado do filhote. Completando esse período, né? Depois de nascimento, alimentação do filhote. Que gira aí em torno de uns dois meses, três meses. Lá para março, abril, eles entram nesse processo de troca de penas. Total, que a gente chama de muda. Finalizando esse processo de muda, dessa troca de penas. Eles vão para o mar para buscar o alimento deles. E aí, eles acabam parando aqui no Brasil nessa migração. O mais comum é eles chegarem até o sul. Aparecem alguns aqui em São Paulo. Mas já aconteceu, por exemplo, já apareceu um ano específico. Bastante no Espírito Santo. Eles subiram muito, que é um indicativo que está faltando muito alimento para eles. E aí, no Aquário de São Paulo, vocês têm quantos exemplares do pinguim de Magalhães? São 11 indivíduos aqui no Aquário. Desses 11, 5 indivíduos foram nascimentos aqui. Esses que nós estamos vendo aí são adultos, são mais jovens. Você reconhece, Leandro? Reconhece. Dá para saber quem é quem. São nove adultos e dois filhotes, né? Filhotões aí, fase juvenil, que a gente chama. Eles não completaram o ano ainda. Eles nasceram em dezembro do ano passado. Então, aí, eles estão completando uns cinco meses. São considerados juvenis ainda. Que são esses, com a pena um pouco diferente, sem a marcação tão evidente no pescoço, né? Dessa gola que a gente chama, são os filhotes. Explica para a gente quais são os riscos para essa espécie. Existem alguns riscos. A gente tem o risco para eles da sobrepesca. Porque a sobrepesca, né? Para consumo humano, deixa os oceanos sem peixe para eles. Então, é uma concorrência desleal. Então, eles chegam na costa praticamente desnutridos, muitos deles. Principalmente os juvenis que não têm tanta experiência de caçar, né? Os cartumes. Tem a questão do derramamento de óleo. Que também, isso é um dos fatores gravíssimos. Os animais chegam aqui com manchas de óleo e acabam até ficando debilitados por conta do encontro com essas manchas, né? Porque aderem nas pernas, aderem mucosa, olho e prejudica muito o animal a ponto de alguns não conseguirem voltar à natureza. Já que esses são animais que podem ser encontrados nas praias brasileiras, explica para o nosso telespectador, Bruna. O que é que uma pessoa que encontra um pinguim desse, muitas vezes debilitado, numa praia aqui no Brasil, deve fazer? De início, tem que isolar a área, não deixar ninguém encostar, nem a própria pessoa. Não é para pôr na geladeira. Esse pinguim não é de gelo. Ele vive na Patagônia. É um ambiente com calor durante o dia e frio à noite. Não é para colocar em nada. Esse pinguim não é de geladeira. Tem que tentar isolar a área e ligar para uma autoridade competente para ir fazer o resgate desse animal, para analisar a condição e ver qual procedimento adotar. E aí, em cativeiro, quer dizer, que tipo de procedimentos vocês fazem com os pinguins no dia a dia deles aí no Aquário de São Paulo? A gente tem a pesagem desses animais toda semana para controle, né? Para saber se está comendo bem, se não está, como está. Então, toda semana a gente pesa. Para não estressar o animal, a gente está treinando esses indivíduos a subirem na balança. Então, isso a gente chama de condicionamento. Então, eles estão sendo condicionados a fazer essa atividade. A gente faz a preventiva, né? Que é o exame de sangue deles a cada seis meses para saber se está tudo bem e acompanhar antes desse período de muda. Também do período reprodutivo, que é um período fisiologicamente estressante para eles, porque tem uma alteração hormonal muito grande. Então, a gente faz todo esse controle com eles. A gente faz banho de capomila, a gente faz enriquecimento ambiental com eles para alterar o recinto, alterar a dinâmica do lugar. Esses animais que nós estamos vendo aí no cativeiro não foram retirados à força da natureza, não é? Explica para o nosso telespectador, Bruna. Esses animais, em geral, são animais que são encontrados em situação de risco, né? Animais que, muitas vezes, não podem nem ser devolvidos à natureza. Foi exatamente o caso desses pinguins. Eles chegaram, encalharam, extremamente magros, extremamente debilitados. Foram, primeiramente, para o centro de reabilitação. No centro de reabilitação, eles fizeram análise porque esses indivíduos não teriam condição de voltar. Para a vida livre, por alguns motivos, desde falha de pena, de cicatriz, porque o animal, o pinguim, com uma cicatriz na pele, a pena não vai nascer ali. Então, vai entrar água por ali. Esse indivíduo vai ter frio no mar, então ele não consegue caçar. E aí ele morre desnutrido, com frio. Então, esses bichos acabam vindo para a gente com alguns problemas. Tem o caso também da Guta, que é a nossa mascote aqui, a Guta Tereza, que é uma pinguinzinha cega. Ela também chegou já cega. Provavelmente, ela teve contato com uma mancha de óleo ou com algum tipo de contaminante no mar. Isso aderiu no olho dela. E aí teve que fazer a manucleação. Tive que fazer a retirada dos olhos, porque estava comprometido completamente. E como é a interação das crianças com esses animais aí no aquário, Bruna? A gente está vendo você de máscara. A gente está escutando aqui e ali um barulhinho de criança aí no fundo. Vocês estão abertos à visitação presencial nesse momento? Sim, estamos abertos, seguindo todos os protocolos de segurança. Estamos abertos, sim. E as crianças adoram os pinguinhos. Os pinguinhos, eles chamam muita atenção. Um dos bichos mais procurados. Todo zoológico, toda criança quer ver pinguinho. Bruna, muito obrigado pela participação de vocês aí do Aquário de São Paulo em mais uma edição do programa Eco Senado. E a gente termina essa visita virtual com as belíssimas imagens desse fantástico animal, O Pinguim de Magalhães. Esta edição do Eco Senado termina aqui. Você pode rever este programa e nossas edições anteriores pela internet no endereço senado.leg.br barra tv. Até o próximo programa. Até o próximo programa.